No Dia Mundial do Meio Ambiente, não poderíamos deixar de ressaltar que o Brasil está entre os países que mais produzem e detêm produção de energia limpa, seja através da hidrelétrica, eólica, solar, etanol, entre outras. Você vai saber um pouco mais a respeito de como que esse trabalho contribui com o meio ambiente na reportagem de Mauro Andrade. O Brasil é um país que possui grande capacidade para gerar energia limpa e renovável. Nossos rios caudalosos possuem grande capacidade hidráulica, a exemplo da hidrelétrica de Itaipu, no rio Paraná. Temos ainda sol em abundância, com capacidade para gerar energia solar e eólica. E temos também um combustível que vem gerando interesse no meio rural, que é o biogás produzido a partir de dejetos animais e também resíduos da agroindústria. Dois insumos que temos em abundância no país. Veja o que diz Elon Almeida, ele é coordenador estadual de energias renováveis aqui no Paraná. O Dia Mundial do Meio Ambiente permite que nós todos façamos uma reflexão a respeito do quanto o Brasil ainda pode gerar energia sustentável. Energia verde, energia limpa, energia renovável. Hoje nós temos na matriz elétrica brasileira 93,1% renovável. Isto é, nós temos as hidrelétricas, nós temos a solar e nós temos as eólicas. Mas nós podemos avançar ainda muito mais, como por exemplo, através do biogás. Usando dejetos animais, através das cadeias produtivas da proteína animal, seja gado confinado, seja estabulado, seja por conta da suinocultura, da avicultura, os produtores de leite, né, que normalmente confinam o seu gado para fazer a ordenha. Isto tudo nos dá a possibilidade de juntar dejetos e alguns outros resíduos agrícolas e com isto produzir biogás. E isso nós poderemos ampliar significativamente a possibilidade de oferta de energia no meio rural, barateando o custo de produção. E estaremos preparando o agro do Paraná e do Brasil para irmos na rota do hidrogênio sustentável, chamado hidrogênio verde, que é a energia do futuro, mas que nós estamos nesta possibilidade de usar metano do biogás para termos o hidrogênio. De Londrina para o Dia Mundial do Meio Ambiente, Mauro Andrade.